O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata. O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata, onde há o diagnóstico de abamata. O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata. O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata. O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata, onde há o diagnóstico de abamata. O Hospital Nacional é uma máquina tecnológica, onde há o diagnóstico de abamata.